Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí a parte 2 do nosso guia do meta, agora falando do Tier 2 especificamente aí, usando os sites alterna.jp e shadowversegamewith, né, ou site do gamewith.jp, que já é mais um velho conhecido nosso, aí vocês acompanham o canal há mais tempo, vocês sabem que eu uso bastante o gamewith, uso o mana surge, usava dois pro players, aí eles pararam de postar coisa, né, não sei se eles pararam de ser pro players também, e aí eu, era uma galera que eu entornei e ficava catalogando as informações, né, acabei não, eu acabo assistindo os torneios agora em stream, né, e aqueles caras não postam aqueles reports mais, então, eu junto a minha experiência pessoal, mais o que eu vi nos torneios, mais esses sites especializados, por enquanto mana surge, alterna e gamewith, tá. Vamos lá, Tier 2, Tier 2 aqui a gente tem, bom, a gente tem Lionhaven e Bunnyhaven, né, Midhaven, ambos no Tier 2 aí, né, a posição aqui muda um pouco, a gente tem o Arcus, né, o Midrange Shadow aí, também no Tier 2, a posição aqui muda um pouco, a gente tem... Agroforest, Burny Rooney e o Artifact, aqui a gente não tem, a gente tem Agroforest, a gente tem Burny Rooney, a gente só não tem o Artifact, a gente tem aqui o Ramp no lugar do Artifact, né, e o Ramp aqui é Tier 3, né, considerado Tier 3 aqui. E aí a gente já não vai falar dele, né, a gente vai acabar falando do Ramp, né, porque ele está no Tier 2 do gamewith, mas eu estou muito mais com a lista da alterna, e vamos falar também do Midrange, do Mid Artifact aí, eu acho que são os dois que a gente vai falar que estão dissonantes nas duas listas aí, né. Topo do Tier 2, pra mim é Raven, tá, os dois, os dois Ravens, eu estou com a alterna também, porque o Bunny Raven tem muito potencial, tem quase potencial pra destronar o Lichena, tá, então, se o Lichena cair, né, eu acho que quem assume esse posto aí no Tier 1 pode ser o Raven, porque se o Raven ele se dá bem flodando contra a Mistéria, ele pode dar uma counterada no Swords, se os Coelhos forem rápidos o bastante, né, Ele consegue criar bastante problema pra Lichena, Lichena não tem board de clear tão fácil, ele pode desaurir o Lichena, pode criar alguns problemas early também pro Dragon, embora o Dragon, eu acho que ele deva ser favorecido contra esse deck, porque ele tem muito board de clear, né, ele deve ser favorecido assim como é contra a Swords, e o contra o Lichena, provavelmente se dá mal contra ele, porque eu já usei o Bunny Raven e ganhei dos contra o Lichena, né, então o Raven é favorecido contra o contra o Lichena, deve ser favorecido contra a Mistéria, deve ser pau a pau e levemente favorecido contra a Swords, e favorecido contra o Satan Dragon, quase digo que ele é Tier 1, tá, um Tier 2 quase Tier 1, quase, bem quase, já consegui exaurir o Arcus, se eu não me engano, também com esse deck, pelo que eu lembro, então, deck muito bom de uma forma geral, também seguro o Agro Forest, tô quase dizendo que ele é Tier 1, viu, tá, bem perto, eu destacaria ele como Tier 1 e meio aí, né, a gente tem o Lion Raven, que é uma junção do Midi Raven, com a Mechanical Lion, né, a gente coloca os Bunnies, já deixa o Ektar lá, então, é uma junção também, não sei qual das duas Lichenas é mais forte, mas eu sei que com o Bunny, eu bati no Controle Lichena, seria capaz, muito provavelmente, de bater no Mistéria, porque a gente floda bastante o Board, o Mistéria tem dificuldade com o Board Clear, e se ele demorar demais a gente chegar no Alexiel, se a gente levar uma Alexiel no deck, por exemplo, pra eles, acabou, né. É isso aí, então eu acho que o Raven aí estaria numa posição até Tier 1 e meio, quase, né, os dois Ravens aí, aí eu teria Arcus no topo do Tier 2, né, Agro Forest eu também acho, acho nessa posição, agora o Burn, rapaz, o Burn eu acho que estaria empatado com o Raven, na verdade, viu, porque esse Burn ele é muito forte, ele é forte contra a Mistéria, né, contra a Surge ele é fraco, ele deve ser forte contra a Lichena, não vejo cura no Lichena, ele é rápido o bastante pra fazer isso, e contra a Dragon, ele é bom contra a Dragon, hein, o Burn é bom contra a Dragon, bom contra a Mistéria e... é, contra a Lichena talvez ele não vai tão bem, é, vamos dizer que ele é bom contra a Dragon e contra a Mistéria, né, contra os outros dois já é um pouquinho mais complicado pra ele, contra a Sword bem mais complicado, né, então ele é bom contra dois tiers 1, e ele se complica com alguns tiers 2, né, o Agro Forest pode matar ele antes, né, muito provavelmente vai, deve ser um counter bem forte aí, Mid Haven, se seguir a mesma tônica aí do Forest de encher e buffar, pode fazer a mesma coisa, o Lion Haven, rapaz, Lion Haven com esses bunnies pode também dar um calor nesse run, né, os Gatekeepers desse run são o tier 2, né, o tier 2 dá uma boa cacetada nele aí, a gente tem o Artefact, que o Artefact ele pode ganhar por si só tanto do Dragon quanto do Mistéria se ele tiver uma boa mão e Deus Ex Machina na curva, né, ele é desfavorecido contra a Sword e deve ser desfavorecido contra a Lichena também, né, porque basicamente os... geralmente você não mata só com Storms, né, você tem que... tem que sobrar a Borg, a Lichena não vai deixar sobrar, e você dificilmente leva a Wards e a Maisha adora isso, né, então deve ser desfavorecido contra a Lichena, e esse é o problema, né, no Mirror você é desfavorecido. Então Ravens aí no topo, no topo do tier 2, na verdade é o tier 1 e meio, eu destacaria os Ravens no tier 1 e meio, a gente tem no tier 2 aí o topo dele com o Burn, né, em segundo do tier 2 a gente teria o Arcus, em terceiro o Agroforest, este em quarto o Artefect, não concordo com o Ramp estar aqui, tá, pra mim o Ramp que existe é o Ramp Costos, esse Ramp Board-Cêntrico não vai dar muito certo não, eu acho, nesse meta aí, porque... bom, ele consegue segurar o Sword, é bem verdade, né, ele melhora o matchup dele contra a Sword, mas o Costos é tão melhor, porque, por exemplo, esse Ramp, ele contra o Lichena é bem mais complicado, porque você não tem tech contra os Amuletos, né, e aí você vai descer as Idarracas, as Serpents, o Lichena adora controlar isso, você vai muito mal contra a Lichena, né, então... e também é relativamente mais lento também contra a Mistéria, eu gosto muito mais do Costos mesmo, eu acho que esse Ramp aí ficaria pra tier 3 mesmo, tá, esse Ramp puro aí pra você achar um Costos, quem sabe, em algum momento de sorte, né, você já pode fazer isso, enfia os 3 Costos lá, baixa no turno 6 e arrebenta, né, eu acho melhor. Inclusive ele pode se dar mal contra o Leon Raven também, né, se ele ficar meio lento assim, então, complicado, complicado pra ele contra os Savings também, né, eu acho realmente o Ramp Costos melhor, vou tirar o Ramp da... vou deixar ele como... última posição vai do tier 2 empatado com o Artefact, vamos deixar ele empatado aí no tier 2, mas se você quer jogar de Ramp, joga de Ramp Costos, que é muito melhor, muito melhor. Tanto que eu mostrei o quão estúpido o deck é, né, então vocês devem ter visto aí na minha demonstração que é muito fácil jogar e ganhar com aquele deck, ele tem muita força bruta, por assim dizer. Então vamos começar com a primeira posição aí do tier 2, vamos ver, o tier 1,5, aliás, né, eu vou considerar o Mid Bunny, né, seguido pelo Mid Lion, pelo Lion Raven, aliás, né, e esses dois aqui ficam sendo os dois extras, né, pra lembrar que eu tenho que colocar os dois aí, senão eu vou acabar esquecendo de colocar os dois. Aqui colocam o Lion Raven na frente, né, o Lion Raven é a melhor contra a Maisha, é bem verdade, né, pode ser a melhor versão mesmo. Vamos analisar as listas aqui, a gente pensa com mais calma. Bom, vamos analisar de Mid primeiro, né, porque pra mim, por enquanto, o Mid é o melhor. Aí a gente tem Petra, 3 cópias, 3 cópias de Bunny, 3 cópias de Legendary Fighter, eu odeio listas com Legendary Fighter, porque eu não tenho e não vou craftar, então é de Brigade, né, não dá, eu espero que essa carta rotacione logo, porque eu não tirei nenhuma, não craftei, agora é tarde pra craftar, então toda a lista que tem ele, eu sinto um aperto no peito. Mas enfim, é uma excelente carta, excelente drop 2, a gente tem um drop 2 de draw aqui, que é a Priestess, né, a gente tem a Lorena, ok, a gente tem ele que é board clear, tem 3 Linas, 2 Guiunelises, gosto das Guiunelises, gosto, gosto disso, gosto, 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 gosto. A gente não tem White Fang Temple e não tem Serinha. Sem Serinha. Tá, a gente floda, 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 é bom, a gente tem um tech, a gente tem bastante draw também. A draw é pra compensar pelos coelhos, pra você ir comprando e flodando, tá, dá pra entender. Ele vai puxar, ele vai puxar bastante removal, né, tem removals que ele usaria em coisas maiores, por exemplo, como a Lina. A Lina vai ser boa, porque a gente vai tá flodando sempre o board, né, a partir do momento que os coelhinhos entram na mesa, essa Priestess passa a ser importante, porque ela compra cartas, né, e ela pode comprar seu finish mesmo com os coelhos no deck. A gente tem 5 finishers aqui, então se sobrar mesa, geralmente o oponente morre. Um amuleto premium, outro amuleto premium, outro amuleto interessante, aí a gente vai geralmente evoluir o coelhinho, né, e com essa carapace, não é tão raro você, por exemplo, ter um carapace na mesa quando você vai evoluir o coelhinho, você pode descer, ter descido o carapace no turno anterior, você pode descer desses dois aqui no turno anterior, você evolui o coelhinho por 4 aí, no turno 4, buffa tudo, ainda joga um carapace na mesa, ele tem que lidar com os carapaces, vai deixar o coelhinho na mesa, o coelhinho buffa, dá pra entender. Excelente board clear, Lina, é muito evil hungry esse deck, né, uma coisa que eu não gosto dele é muito evil hungry. Você vai querer evoluir o coelhinho, vai querer evoluir a Lorena, vai querer evoluir a Lina, e caramba, cadê tudo isso de playpoint, né, de evo point, aliás. Não gosto muito disso não, gostaria de colocar o white flank temple aqui, mas é interessante se tem respostas no early, por exemplo, contra a sword, né. Não sei se eu gosto dessa carta, eu entendo a função dela, mas ela é muito lenta. Não sei se no arquétipo desse você vai querer usar essa carta. Vamos ver a lista do game week, e ver se eles seguiram pela mesma linha aí. Seguindo pela mesma linha também, né. A gente tem exatamente a mesma lista até aqui, aqui a mesma lista também. A unicorn é uma inovação, que eu acho que não tem nessa lista aqui, se eu não me engano. Nós não temos unicorn aqui. Não, acho que a unicorn encaixa também nesse deck, a gente tem esse, beleza, esse amuleto é step. Esse amuleto aqui é uma inovação do game week. O priest já foi usado em outras listas, eu achei ele meio fraco, esse priest, aí não gostei muito dele, eu acho muito pesadão. Se eu vou usar esse priest, eu pago 5 playpoints do Serinha. Não colou pra mim. Sem amuleto do Balrog? Opa! Sem amuleto do Balrog? Nossa, eu vou fechar essa lista agora. Isso aqui ainda não tem nem moral. Não, não, sem Balrog, sem lista. Nenhuma ideia interessante lá, não... Não. Sem amuleto do Balrog, você tá querendo fazer o que com esse deck? Você vai querer pôr o priest pra quê? Não, não, sem chance. É, eu acho que realmente seria a melhor lista aí, eu só... Eu gosto bastante do Serinha, eu gosto do White Fang tempo, mas realmente, talvez você queira mais board, menos explosão. Eu gosto do Serinha e do White Fang, eu geralmente acho que eu tirei uma cópia de Lorena, tirei essas três dessas minas que compram cartas, não usei o Legendary Fighter, é bem verdade. A Legendary com certeza eu usaria. Essas três, eu tiraria essas três. Eu colocaria três White Fang Temples, pra você ter um Edge contra a Burnie, né? Contra a Burnie você tem como sobreviver até matar o Burnie. Tentaria colocar Serinha aqui, só que eu deixaria com uma Lorena só o deck. Eu tiraria uma Laina e uma Lorena pra colocar dois Serinha Raid. Eu chegaria com dois Serinha Raid, três White Fang Temples, tiraria três dela, uma dela e uma dela. O deck ficaria bem menos Evil Hungry, né? Com bem menos top decks relativamente inúteis aí, quando você não tiver ponto de Evo. Eu acho que esse draw dessa mina é muito lento, muito, muito lento. Eu não gosto desse draw dela. Prefiro o deck com menos draw mesmo, tá? Eu acho que é muito, muito lento isso aqui. E um péssimo top deck também. E não tem muita sinergia com amuletos pra estourar isso aqui antes, ou pra usar isso pra alguma outra coisa, né? Não tem Garuda, por exemplo, nesse deck. Então eu tiraria as três dela, tiraria uma dela. Uma dela, colocaria aí dois Serinhas e três White Fang Temples. Seria a alteração que eu faria nessa lista, tá? Fica bem parecida com a que eu usei, na verdade, eu acho. Agora a gente tem o Lion Raven aqui. Vamos ver o Lion Raven do Game Week. Leva três Coelhinhos. O Coelhinho tá virando Staple em tudo quanto é deck de Raven, né? Quem diria? Vai dar pra usar um Globo nele, mas eu vou esperar pra ver se ele vai ser nerfado. Se ele não for, dá pra usar um Globo. E é como eu disse. É engraçado que eu relutei em craftar o Coelhinho. E veja só que absurdo que ele é, né? Beleza, 3-3-3. Isso aqui acho que não é usado na lista... Eu também abri mão de usar, tá? Eu não gosto dessa... Ah, isso aqui no Lion. No Lion faz sentido. No mid-range aqui não faz. A gente tá olhando o Lion aqui. Beleza, isso aqui é tudo plausível. Factível, factível. A Petra é questionável. Vamos ver, né? Beleza, Lion Raven, Lion Raven. Craven's in Splendor. É, não sei. Não sei se usaria Craven's in Splendor. Alexiel, ok. Beleza. Core, 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 core. Só esse Craven's in Splendor é que tá estranho aqui. Dá a impressão que sobrou um espaço no deck e vamos colocar qualquer coisa aí. Eu questiono esse Craven's in Splendor e questiono essas duas Petras aqui, tá? De resto a lista parece bem plausível. Beleza, aqui, aqui. Ok, ok, ok. Linus no Lion Haven. Linus no Lion Haven. Eu quero meus Lions 5, 6. Eu quero mesmo meus Lions 5, 6. O que que a gente tem no Evo aqui? A gente tem Coelhinho no Evo e tem os Lions no Evo. E qual que era a Lion aqui? Pra abrir Poseidon? Pra abrir Poseidon? Pra abrir World de Mistéria? Tá. Faz sentido. Faz sentido. Faz algum sentido, sim. Tudo bem, ela não faz nada contra o Lichena, não faz nada contra a Sword, muito provavelmente. Pode até fazer, mas teoricamente não é tão forte contra a Sword, mas contra a Poseidon, contra os Worlds de Mistéria, pode ser. É, talvez uma cópia só como tech, né? Não precisa de duas. Afinal é Evo, né? Evo Hungry. Ahn... Tá, a gente não tem Petra aqui. Então o que que temos de diferença? Isso aqui era tudo na mesma quantidade na outra lista, na lista do Game With. Essas duas Petras viraram duas Linas. Beleza, mas... E essa Cravis e Splendor virou o que? Tem alguma coisa em dois lá que eu não reparei. Dois Ecomium, tá? Sou muito mais dessa lista aqui, tá? Porque ela tirou duas Petras que a gente não vai precisar usar mesmo, tá? Tirou um Cravis e Splendor. A Line é melhor, no geral, né? Do que... Do que essas duas cartas. Gosto bastante dessa lista aqui. Só talvez... Eu tiraria uma Line e colocaria uma Alexial. Tá? Pra você... Não tomar a In-Sorcery mesmo. Tá? Eu acho que... Pode ser interessante aí. Se você acabar indo pro Late Game e Contra o Mistéria, né? Você não vai se apavorar tanto. Se bem que Contra a Drago ela é meio inútil. Ela é só útil contra a Mistéria, né? Não, a Maisha também. É, acho que vale. Vale sim. Tira uma Laina, né? Porque ela é level hang de qualquer forma. E coloca uma... Coloca uma Alexial. Eu entendo que você quer buffar os seus coelhinhos. Você quer ter essa possibilidade, mas... Prefiro que isso fique mais a cargo do Zektor mesmo. Ela fica com um tech aí contra a Poseidon. Porque... Vamos ser sinceros. A segunda não vai ter Evo, tá? A primeira você até pode ter Evo. A segunda não vai ter. Então é melhor ter Alexial. Eu acho, tá? Então eu colocaria só Alexial no lugar da Laina. De resto, tudo ok aqui. Não adianta teclar contra a Muleta. Porque se o Licheno chegar nesse ponto que ele vai causar dano na mesa... Primeiro que não te afeta. E segundo que você tem que matar ele já, né? Então... Acho que... O lance é você estormar mesmo. Não te afeta. Não vai tirar sua... Não vai tirar sua possibilidade de ganhar. E com a Alexial você já faz com que esse clock dele seja bem mais devagar. Eu acho que... Ao invés de um tech contra a Muleta. Você põe uma Alexial aqui e você tá bem pra ir já. Então Alexial no lugar da Laina não pesa muito a curva. Não muda muito o peso da curva. Você tem a Laina como tech. Tem a Alexial como tech. E a lista tá bem consistente aí. Com a possibilidade de você finalizar com os coelhos aí bem real. E muito mais com o Ekter do que com a Laina, tá? Ok. Isso aqui é o nosso lembrete, mas não é a nossa próxima posição da lista. A gente vai pra Burn. Burn é sendo colocado como última posição do Tier 2. Novamente, última posição do Tier 2. Eu só tô achando estranho isso. Vai bem contra a Dragon. Dragon não tá curando. Vai bem contra a Mistéria. Não deve tão bem contra a Lixena. De fato, Lixena pode se curar bem. Contra a Sword também não vai bem. Ah, ele apanha de todo o resto. É verdade. A apanha do Tier 2 quase inteiro, né? É, isso é um problema. Ele bate em dois Tier 1 e a apanha do Tier 2 quase inteiro. Vamos ver Arcus aqui, então. É, acho que o Arcus ficaria um pouco na frente, sim. Vamos deixar o Burn pra depois aí. Porque o Burn, ele perde de todo o resto. Esse que é o problema. Ele bate em dois decks fortes, mas ele perde de todo o resto. Aquele deck que você usa pra counterar alguma coisa específica. Mas ele não é consistente contra o resto que você pegar. Então, Arcus eu acho que é melhor mesmo. Vamos ver. Arcus é bom contra a Mistéria. Arcus geralmente vai se ferrar contra a Dragon. Arcus se ferra contra a Sword, mas ele tava se dando bem contra a Dragon. Só que o Dragon tá muito rápido agora. Ele deve estar pau a pau contra a Dragon. Deve se dar bem contra a Mistéria. Deve se dar mal contra a Lixena, será? O Lixena banha bastante coisa, mas... O Arcus pode entrar antes da Lixena. É, não. Ele deve se dar mal contra a Lixena por causa da Masha também. Ele não tem Ward. É, se ele não tecar Ward, ele tá ferrado. Ele se dá bem, então... Mais contra a Mistéria e contra a Dragon. Mas é que o Tier 2, por exemplo, ele tem bastante chance de bater bem ali. Porque ele floda com as Cerebros e tem aquele late game infinito com o Nicola, né? De fato. Ele pode se dar bem contra o Savings, né? Se ele conseguir encaixar esse late game. Eu passei um sufoco lá com o Bunny também contra ele. Vai controlar com certeza o Agro. Controla o Burn porque tem bastante Cura. Tá, ele se dá bem no Tier 2, de uma forma geral, né? Contra praticamente todos esses decks ele se dá bem. Ele vai se dar mal contra a Surge. Vai se dar mal contra a Contra Lixena. E vai se dar bem contra a Mistéria. Vai ficar pau a pau com o Dragon, né? Então... Tá, dá pra entender ele como sim. Topo do Tier 2. Não pelo que ele faz com o Tier 1, mas pelo que ele faz com o Tier 2 também. Ele é bem consistente contra o resto aí. Vamos ver as listas agora, né? A gente tem a lista aqui do Game With. Primeira posição do Tier 2. A gente falou do Tier 1,5 que é o Raven, tá? Inclusive esse deck pode ficar pau a pau contra a Raven, acredito. Não sei se eu gosto desse cara aqui, hein? Não sei se eu gosto disso aqui em uma cópia também, não. Você tá espremendo esse deck... Você tá espremendo aqui pra colocar um Goblin? Hum... Buffalo Bônus, beleza. Manifesto Malício, ok. Uma Big Soul Hunter. Big Soul Hunter. Big Soul Hunter vai pegar wards grandes. É bom contra a Reanimation, por exemplo, que vai ser seu principal Mirror. Hum... Não vai matar nada que o Lichina tenha. Não, pelo menos em tempo de te salvar. Não vai matar o... Mata o Poseidon. Mas os wards ainda persistem. Mas mata o Poseidon, de fato. Qualquer outro control meio fringe, tipo Control Forest, você vai arrebentar com essa carta, mas eles não vão aparecer. Swerge, 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 Swerge. Não, contra a Swerge é bom. Vai matar o Siegfried. Contra a Swerge é boa essa carta. Três fans, tal. Dois Ossiris acho que tá bom, porque ele é Evil Hungry. Duas Guion Delis é uma piada. Legal, senhores. Então vamos fazer o seguinte. Que tal a gente tirar dois desses Goblins? Aliás, um Goblin desse. Hum... Vai ficar mais difícil, hein? Tirar um Goblin e põe... É, Big Soul Hunter seria melhor. Eu colocarei uma Guionnelise a mais. Tirar um desses Goblins, põe uma Guionnelise a mais. Tentaria colocar uma Big Soul Hunter a mais, de alguma forma aqui. Mas eu tiraria esse cara, com certeza, pra colocar uma Guionnelise a mais. Eu quero ter consistência de Guionnelise. Se você pega uma Guionnelise e você tá sem mão, ela te compra, às vezes, o combo inteiro no próximo turno. Então, sem chance de Guionnelise ser... Ser menos do que três aí. Pra mim, não tem nem condição. Hum... Vamos ver. Arcus. Um deck eu tenho pouca experiência, tá? Mas eu me baseio pelo que eu sofri contra ele. Então... Pelo que eu sofri... Eu sei que carta que eu não quero encontrar nesse deck aqui. Big Soul Hunters. Zero Big Soul Hunters aqui. Não. Tira a Manifest Malicium e põe uma Big Soul Hunter. A gente não tem Soul Conversion? Sem Soul Conversion? Como é que você vai achar o Arcus? Nenhuma das listas tinha Soul Conversion? Uh... Sua Stuffy Caroy, não? Nenhuma delas tem mesmo, hein? Caramba, mano. Tá, mas Mid Range e aí o Arcus é um... Um late game, mas o lance é ser Mid. Tá, se o lance é ser Mid, por que você coloca duas Guionnelises? É ridículo. Beleza, dois Arcus, dois... Olha, essa lista aqui parece melhor pra mim, tá? Eu só tiraria talvez a Manifest Malice pra colocar ou um Arcus a mais, ou uma Big Soul Hunter aqui nessa lista. Tá? Acho que alguma das duas coisas eu faria. Consistência de Arcus é importante nesse deck. Hum... É, eu tiraria Manifest Malice aí, porque basicamente o que você vai segurar é que isso aqui é Surge, né? Surge é um dos principais problemas que você tem. Mas contra a Dragon é meio morta essa carta, principalmente sem Soul Conversion. Eu acho que duas cópias disso aqui tá bom demais. E aí você põe uma Big Soul Hunter ou põe um Arcus a mais. É o que eu faria, seria a minha configuração. Mas me incomoda sem Soul Conversion. Mas de fato, não tem o que tirar aqui, né? O deck tem que ter um plano mais mid-range. Finaliza com Gremory, com Guilnelise, com Gremory e Guilnelise, né? E aí se isso falhar, você tem o Arcus aí e elas podem combar, enfim, né? E tem uma possibilidade bem absurda de sobrar alguma coisa na mesa no turno 10 e você descer a Ferry. Também isso pode acontecer. Mas não vai, mas pode. Tá. Arcus, primeira posição do Tier 2. Aí o que mais que a gente vai ter aqui agora? Entre Burn e Agroforest. Agroforest parece ser bem forte, pelo menos pareceu no primeiro dia. Eu atropelei aí o Mistéria. Devo me dar muito mal contra Raven. Devo me dar muito mal contra a Swerge. Contra a Puppet eu devo ser desavorecido, hein? Contra o Controle Xena. Devo ser desavorecido. Posso ser um pouco favorecido contra o Lion, Lion Raven. Mas contra o Midi Raven, não. Sou favorecido contra a Mistéria e contra a Dragon. Isso é bom pra mim. Sim, esse deck aqui é o segundo do Tier 2, com certeza. Segundo do Tier 2 atrás do Arcus aí, com certeza. Não tenho nem dúvida, não. Vou fechar esse Burn aqui. O Burn vai acabar caindo mesmo. Tá, acho que eu já vou lembrar. Eu vou lembrar aqui quais são as próximas posições. Deixa eu abrir só os decks que realmente eu vou usar. Porque senão fica uma bagunceira aqui enorme. Só preciso lembrar de pegar o Ramp ali, depois. Beleza, esse começo é Core. Acho que isso aqui também, isso aqui também. Uma cópia? Não, não. Três cópias. Três cópias, Game of the Year? Você tá ficando maluco? Sylvan Justice usaria em duas cópias, não usaria três. Tira esse Grangling daqui, cara. Que palhaçada. Não, Grangling cai fora, tá? Grangling eu colocaria duas Rhines. Duas Rhines. Aí teria mais um slot aí livre, hein? O que eu colocaria nesse espaço a mais? Radical Sylvan Justice teria dois espaços livres aí, né? Pra pôr alguma coisa. Tirei três Granglings. Tenho três espaços livres. Coloquei duas Rhines, tenho um espaço livre. É, eu tenho um espaço livre, né? Se não é que eu tirei a Sylvan Justice na minha lista também. O que que tem lá? Bom, vamos ver da Alterna se dá alguma ideia pra ele. Não, Leafman! Meu Deus do céu! Sem Leafman! Game of the Year, você tem Leafman! Não, 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 não. Sai três Grangling, entra três Leafman e a Rhine. A Rhine a gente resolve como? A Rhine a gente tira um Sylvan Justice. E tira um desse aqui, pô. Tira uma Fairy Circle aí e coloca... Coloca mais uma Rhine, pô. Aí, ó. Oi! Olha o que eu tô falando. Nossa, que lista estranha. Pera aí. Pera aí, tem Leafman. Tá, a gente fechou o Mana 1, ok, aqui. Beleza, 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 beleza. Tá, como é que você achou espaço pra tudo isso aqui? O que que ele tirou daqui? A Rhine tá jogando. Tá, o que que ele tirou daqui? A Geradora de Ferris tá jogando. O que que ele tirou daqui? Insect Lords? Você não tem Insect Lords? Não, tem Insect Lords. Beleza. Você tirou Sylvan Justice. Você tirou Sylvan Justice. Tirou três Sylvan Justice pra colocar os três Granglings. Tá, e os Abelhudes aqui entraram como? Você tá usando Meteira, não tá? Você não tá usando Meteira? Mano. Não, velho. Não, sem Meteira não dá, velho. Não, que isso. Pera aí. Ó, esse Grangling aqui vai te deixar no mid-range. Vai te deixar no late game. Como você quer ganhar de Dragon e de Mistéria, você quer ir rápido. Então, termina numa na quatro. Você vai puxar ela, vai puxar a Meteira. Tá, acabou aí. Eu não concordo com esse Grangling aqui. E nem com esse Abelhudo aqui também não. Nenhum desses dois. Eu acho que Meteira é boa. É imprescindível nesse deck. Aí se você quer usar duas ou três, aí você... Você que escolhe. Mas... Não. Tem que usar... Tem que usar Meteira. E... Qualquer outra coisa que a gente tinha aqui que ele não estava usando. Silvan Justice. Rapaz, eu gosto de Silvan Justice, hein? Eu vou usar duas Silvan Justice no lugar dos dois Besouros aqui. E três Meteiras no lugar dele. É a lista que eu mostrei pra vocês, tá? Pra mim, me pareceu bem competente. Tira um Hordão da frente, tira o outro, compra. Põe uma ameaça lá na mesa. Tá ótimo. Então... Essa Abelha aqui é muito, muito lenta. Não gosto. Não gosto do plano de jogo Grangling. Muito, muito lento. Tem que... Tem que tá acabando o jogo já nessa etapa aí. Pra mim é Silvan Justice pra abrir o Hord. Conectando. E... Colocar a Meteira aqui também pra abrir, tá? Então, três Meteiras. Duas Silvan Justice. E a lista é essa daqui. Pra mim é assim. Eu acho que esse Agro aqui tá muito lento. Pro meu gosto. Não curti, não. Ah, mas se o oponente fechar a porta. Tá. Mas se o oponente fechar a porta... Meu... Você vai ficar tentando exaurir ele. Ele vai te matar antes. Não curti. Não curto com o Grangling não. Tentaria algo mais rápido aí. Já vi em torneio o cara usando, beleza e tal. Mas acho que agora que a gente tem a possibilidade dessa Storm aqui, pra mim tem que ser mais rápido o deck. Minha posição de Agro aqui tem que terminar antes. Não gosto de nenhuma das duas listas, né? Não gosto de Grangling nessa lista. Então eu colocaria a Meteira no lugar do Grangling, como eu falei. Aquela Abelha 5 Manas aí é muito... 5 Manas é muita coisa. 5 Manas num Agro? Não. Prefiro um Silver and Justice pra... Porque no Silver and Justice, no turno 3, por exemplo, você tira algum Ward pequeno da frente pro Mysterian Circle. Já joga uma Ferry na mesa. Ou guarda ela pra bufar ali com a... Com a... Com a Lily. Acho muito melhor. Tá muito pesado esse Agro pro meu gosto. Ainda mais é um Agro que tem que combar tanto. Sem chance. Não gostei. Acho que Burn na frente do Artefect, né? A gente vai de Burn, aí depois a gente vai de Artefect e por último a gente vai de Ramp. Tá? Então... O Ramp purão aí. Burn agora. Chegou a hora do Burn aqui, então. Burn acho que não tem muita mudança, né? Isso aqui tutora a Mistéria. Esse cara vai entrar. Ela vai entrar também. Eu já vi. Esse cara também tem que entrar. Esse aqui eu não sei se eu colocaria. Witch Snap. Beleza. Isso aqui é importante. Board Client é importante. Aqui você não vai ter mesa. Board Client é importante. Goblins. Olha, eu vi uma lista com Goblin. Eu não gostei do que eu vi, hein? Eu não gostei de Goblin nessa lista aqui, hein? Comprar Spell? Isso aqui também não se preocupe em comprar Spell. Míssel? Mister... Não. Míssel também não... Não sei, hein? Nossa, isso aqui? Não. Isso aqui também não. Eu estaria com a lista da Alterna mesmo. Tem uma consistência muito maior de gerar sigils na mesa. Você vai despertar seus golems bem cedo. Tudo que tem aqui burn ou é agressivo. Isso aqui tutora simplesmente a mistéria. Tem mais burn e mais agressividade aqui. Mais sinergia com... Com Dirty. A gente tem bastante Board Clear. Acho bem melhor isso aqui. Um... Míssel é muito lento pra esse tipo de deck. Eu acho muito mais burn esse aqui. Gosto da lista da Alterna bem mais. E... É isso aí. Eu acho que a... A gente está falando da antepenúltima posição aí do Tier 2. Vamos lá. Artefact Portal. Artefact Portal. A gente já separa o Ramp aqui. Porque o Ramp vai ser o último mesmo. Então... Separa o Ramp. Ramp com o topo do Tier 2. Viagem. Ahn... Estou falando assim não porque Dragon é fraco, tá? Mas você tem a chance de... De ter uma consistência com... Com Costos. Por que você não vai querer isso? Por que você vai preferir um Azid Arraca no lugar disso? Ainda mais no meta que você tem esses amuletos que limpam a mesa. Bastante Hard Removal. Bobagem. Se desse um Azid Arraca lá, seu oponente transforma ele. Segura a mesa. Cura. Ainda mais... Ainda a sua cara vai estar aberta pra uma maixa. Be ok, 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 ok. Stepple, stepple, stepple. Sword é questionável. Entre e sai da lista. Ahn... Por que duas maixas? Por que não três? Não, não... Ah, eu tiraria um Swordman pra colocar uma maixa com certeza. Tudo bem. A Icarus é interessante no Evo, mas... Maixa, né? Maixa ganha o jogo por si só. É interessante você ter. Mas não sei se a maixa também encaixa tão bem nesse dike aí não. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem três maixas. Já ganhou meu respeito, já. Tirou o Swordman, já ganhou muito mais meu respeito. Colocou uma Hakurabi, colocou uma Lixena. Lixena eu nunca vi funcionar como condição de vitória alternativa. Olha, tudo nessa lista me parece legal. Menos essa Lixena. Pra mim, nessa Lixena, a gente coloca um Biofabrication a mais aí. Eu acho melhor. Tudo bem que é o brick clássico aí de Artifact, comprar todos os Biofabrications, mas... Eu ainda acho o Biofabrication melhor que a Lixena. Lixena não funciona em Artifact. Assim, funciona pra me mesar, mas pra ser consistente você tem que ter um plano fixo de jogo aí. Gosto dessa lista, só tirar ali a Lixena e colocaria um Biofabrication a mais. Pra ajudar na consistência do seu Early Game, principalmente. Ou do seu Mid Game, quando você tem o Acceleration aí já ativado. Você joga isso aqui no Analyze, meu filho. Vai comprando o deck inteiro, vai recuperando Play Points. Bem melhor, tá? Essa lista aqui no geral é bem melhor. Só Lixena a menos, Biofabrication a mais. Vamos pro Ramp agora. A última posição do Tier 2 aí. Package, beleza. O Ramp Package tá aqui também. Duas Orcas, ok. Três desse cara aqui, um... Tentando counterar um Surge, é isso? Nossa, estranhou nessa lista, né? O que esses Wards imensos estão fazendo aqui, velho? Não, beleza. Vai te dar um Edge bom contra Arcos. Vai te dar um Edge bom aí contra a Contra Lixena. Pode te dar um Edge bom contra a Surge também. Tá, inovador. Não sei o que eu penso dessa... Porque esse cara não vai ser 7, né? Esse cara não é 7. Esse cara é 5. 5 mana, 6, 5, buffa cada coisa que trombar. Ok. Legal. Jess tem tudo que é bom em Dragon aqui, né? Só não tem o Costos aí, né? Tem esses três caras no lugar do Costos, vamos dizer assim. A Nerose não entra aqui? Esse cara entra no lugar da Nerose? Hum... Por que você vai querer ser tão lento assim? Olha, isso aqui eu não gostei, hein? Esse cara aqui, a gente pode colocar umas Neroses no lugar pra melhorar esse deck. Gosto muito dessa ideia. Essa ideia aqui é bem legal. Mas... Nerose aqui, né? Nerose, Orcas... O que que foi tirado daqui em comparação com o Satan Dragon? Ramp, 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 ramp... Isso aqui tirou o Ramp com certeza, beleza? Isso aqui tirou o Costos, é isso? Não, a Zidarraca tirou os Costos. Tirou o Vile Violet. E Lirias. Tá, as Lirias saem. Cócitos saem. Vile Violet sai. O que mais que a gente tem aqui? Tá, isso aqui no lugar da Lirias e isso aqui no lugar do Costos, beleza. Agora esses dois aqui no lugar do quê? Lirias e Costos saem. Vile Violet saiu também. Abre lista de Costos, né? Vou ter que fazer o quê? Vou ter que abrir a lista de Costos pra ver. Vamos ver comparativamente o que a gente tirou daqui. A Samunha tá aqui, né? Tá, a Samunha tá aqui. É verdade. Então a gente tem Liria... Tá, tá, beleza. Então a gente, ó... Liria... Cócitos... Anerose... Anerose... Um Roy a menos... E o Vile Violet, tá? Então... Você compra menos, você rampa menos, você não tem o Costos e o Dutor. Você rampa menos, mas você controla um pouquinho melhor o board, constrói um pouquinho melhor o board, tem um Ward, tem... Só essa ideia aqui eu achei legal, tá? A Zidarraca... Me desculpem, quem tá tentando me vender a Zidarraca no lugar de Costos, nesse meta, não tem como. Não dá. Essa é uma ideia legal. Mas tirar o Vile Violet também não seria uma boa. Só pra poder tancar? Não sei. Por isso que esse deck tá tão baixo. E aqui a gente tem a lista dele, né? Não, essa aqui é a lista do ramp Costos. Lista do ramp normal aqui. Ué? Ah, tá. Tá aqui, né? Duas, duas Anerose, Arbitrary, um Costos, duas... Olha, galera, isso aqui é quase Tier 3. Não sei por que vocês usariam isso aí. Se tem tudo isso aqui, uso Costos, tá? Não faz sentido nenhum. Então, me desculpem, mas... Faz o Costos, vai por mim. A Phylene já segura bem em Sword. Você não precisa desse 3 mana 2, 3 aí. A Anerose, você coloca quantas você puder. Compra a carta pra encontrar esse Costos. Não gosto do Arbitrary. Não usem essa lista, tá? Então, basicamente, é isso, gente. Esses são os Tier 2 aí, né? Basicamente, isso encerra o Guia do Meta. Por enquanto, a situação é essa. Algumas considerações quanto a posições que podem ser trocadas. A gente pode ter o Controle Xena caindo mais. E algum Raven subindo pra Tier 1. Não ficaria surpreso com isso. Lista de Reanimation. Eu confio em alguma lista de Reanimation pra subir um pouquinho mais. Talvez canterando o próprio Arcus, tá? Com Dice Poll aí, Off Silence. Ainda acho que a gente tem espaço pra trabalhar isso aqui. Algum Blood pode até subir pro Tier 2. Eu acho que a gente tem muitas cartas novas aí. O pessoal ainda tá tentando ver o que funciona com o Blood. Eu acho que pode acontecer de algum deles subir pro Tier 2. Então, a gente tem Reanimation, né? E algum Blood subindo pro Tier 2 aí com as novas cartas, enfim. Ou talvez alguma mistura dos dois. O Self Damage mais uma Laura, não sei. Mas eu acho que esses dois tem potencial pra subir pro Tier 2. Esse tem potencial pra subir pro Tier 1. Esse tem potencial pra cair pro Tier 2, tá? São as mudanças que eu não ficaria surpreso em ver nos próximos dias. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.